Fala, Berrecas! Tudo bem com vocês? Não, não, acho que não é o canal dos Berrecas, não, né, Luciano? Não, não, não. Hoje a gente recebeu a gente recebeu uma proposta, né? Aí a gente está até apelidando ele de Leônidas, né? Ô, Leônidas, tem que parar de arrumar essas confusões aí. Ele chama a gente pra encarar os 300 lá e a gente encara toda vez. Mas é um prazer estar com vocês nas redes sociais do IAC. Paulo, muito obrigado por essa oportunidade de mais uma vez estar aqui para auxiliar na divulgação de um trabalho tão bonito como o que vocês produzem. Pra quem não me conhece, então, sou o psicólogo Lucas Vinícius, vulgo Lucas Berreca, um dos cofundadores do canal dos Berrecas. Se vocês não conhecem ainda, depois procurem no YouTube. Nós produzimos conteúdo em análise do comportamento pra vocês. Ao meu lado tem meu grande amigo o psicólogo Luciano Martorelli Moreno, vulgo Luciano Berreca. A gente tem os nossos spots aqui e eu fui ali tirar um negócio que estava nele e eu estou enxergando os LEDs de tudo na minha frente. Já enxergava muito bem, né? Já enxergava assim. Eu estou tomando. Agora eu estou terrível. A pupila eu acho que deu uma dilatada, está terrível. Mas vamos lá, vamos lá. A gente vai no freestyle aqui. Bom, Paulo Abreu sempre convida a gente, eu brinquei aqui, Paulo Abreu sempre convida para a gente ter o privilégio de poder bater esse papo com ele sobre o capítulo que ele fez junto com a Juliana, não é isso, Paulo? Isso, perfeito. E aí a gente vai bater um papo sobre esse capítulo hoje, mais uma vez. É o privilégio em poder fazer isso, poder participar disso, né? E o Pix que ele vai mandar depois para a gente, né? É, isso aí. O Pix não, Paulo, mas eu vou te cobrar no ao vivo aqui. Manda o livro na gente, pô. Carudo, carudo. É isso, Luciano. É isso aí, gostei. Pessoalmente, pessoalmente para a gente fazer essa live que vocês estão me cobrando, não tem tanto tempo a presencial agora, né? Ah, isso aí, ainda tem. Isso, aí a gente ainda tem o estúdio aqui que qualquer dia o Paulo Abreu vai aparecer aqui para a gente fazer o ao vivo. Fazer o ao vivo, vão. Boa. É isso aí. Bom, nós estamos falando com o Paulo Abreu e ele é autor do livro Ativação Comportamental na Depressão e editor do livro Transtornos Psicológicos, Terapias Baseadas em Evidências, coordenador do Instituto de Análise do Comportamento de Curitiba, o IACC, e psicólogo clínico, doutor pelo Departamento de Psicologia Experimental da USP. Bem resumido, na verdade. É, isso aí. Mas aí a gente vai fazer uma perguntinha que a gente sempre faz lá no canal dos Berrecas, que o Paulo Abreu não é porque ele está no canal dele, não, que ele vai fugir dessa. Se a gente procurar seu nome lá no Google, lá no tio Google, o Paulo Abreu, o que a gente acha de bonito lá? Uma boa pergunta. Acho que eu nunca coloquei meu nome inteiro ali no Google para ver o que sai. Tem até medo do que vai sair ali. Bom, primeiro obrigado, tá? Publicamente, agora já agradeci a vocês, nos bastidores, muitíssimo obrigado. É um privilégio novamente estar com vocês. Anima fazer esse trabalho, tá? E é uma tarefa um pouco ingrata, porque sempre chega o capítulo, um livro organizado, né? Eu e a Juliana, apesar de nós sermos os organizadores, a gente sempre acaba escrevendo um capítulo também, e nesse livro a gente ficou responsável pelo capítulo sobre ativação comportamental, BA e AAC na depressão. Só que, como eu que toco as lives, via de regra, eu que sou o moderador, daí quando chega a live sobre o nosso capítulo, daí eu sempre chamo os colegas, isso aí já virou tradição aqui dentro do IAC. Então, então é o privilégio de vocês estarem junto com o Lucas e o Luciano, muito obrigado. E sim, acesse lá o Berrecas para quem ainda não conhece, difícil alguém que esteja assistindo aí e seja analista de comportamento que ainda não conheça, mas está aí. Já traz também o link na descrição do vídeo, já deixei lá o link também do Berrecas para quem quiser conhecer um pouco o conteúdo bacana que eles produzem. Quem que eu sou? Eu sou amigo de vocês, tá? Vocês querem saber quem que eu sou na fila do pão? Eu sou amigo de vocês. Acho que é o que está valendo, né? E o programa vai estar legal hoje, viu? E, Paulo, eu estou olhando um pouco para baixo aqui porque eu estou mandando o link para todo mundo, até no grupo da família, tá? Mas, para a gente começar o nosso bate-papo, né, Paulo? Eu acho que seria muito importante, inclusive, fazer esse histórico porque quando a gente fala de depressão, geralmente nós estamos falando sobre o TDM, né? O transtorno depressivo maior. E todo mundo já quer saber. E todo mundo já quer saber. Mas, esperem um pouco ainda. Boa! Se for para me corrigir, já é a nossa verdade. Errou! Eu me preparei tanto por esse momento, eu perdi. Meu orto de glória. Você teve tido de droga, Luciano, e agora? O diretor mandou cortar! Mas, Paulo, brincadeiras, me perdoe, Paulo, me perdoe, eu errei. Mas, ele acha que ele está no canal dos berrecas, que é ele que manda. Eu esqueço, porque eu não tenho essa liberdade. Mas, falando sobre essa questão do transtorno depressivo maior, né, Paulo? Vamos lá, vamos lá. Eu estou liberado para fazer a pergunta, né? Opa! Tá bom. Por favor. Para a gente falar sobre essa caracterização diagnóstica do TDM. Se você puder falar um pouquinho para a gente mais sobre isso. Bom, como vocês iniciaram ali, que vocês começaram falando, olha, na verdade, não é depressão, né? Depressão é um termo um pouco mais genérico, né? É um termo que, dentro do universo das psicoterapias, sobretudo, é um termo que a gente utiliza. Você vai ver, desde um psicólogo interpessoal, né, falando em terapia interpessoal para depressão, assim como um terapeuta cognitivo, que faz referência à terapia cognitiva para depressão, e assim, é que a minha coisa, tá? Então, dentro desse universo maior de, eu vou chamar aqui de, desse universo de saúde mental, o termo que se utiliza histórico é depressão. Mas, se a gente for falar de uma maneira um pouquinho mais específica, agora, de acordo com os manuais diagnósticos, né, como o DSM-5TR, por exemplo, a gente vai estar utilizando um subtipo, né, de transtorno depressivo, que seria o transtorno depressivo maior. Então, a partir de agora, tá, da nossa conversa aqui em diante, quando eu falar depressão, de fato, eu estou fazendo referência direta ao transtorno depressivo maior, porque existem outros transtornos depressivos, né, exemplo, por exemplo, do transtorno depressivo persistente, mas para a nossa conversa aqui, vamos falar do transtorno depressivo maior. Basicamente, tá, os critérios diagnósticos, né, primeiro de tudo, a pessoa, ao longo de duas semanas, tá, ela tem que ter passado por mudanças, tá, mudanças que tiveram como produto, sobretudo, essa questão de mudar a motivação dela, tá, com que ela vivencia os eventos cotidianos, né, assim como a capacidade dela de sentir prazer, satisfação, tá, também se apaga bastante, associado também ao estado de humor mais rebaixado, tá, a gente vai ver isso mais com emoções como tristeza, como agitação também, irritação, que são muito características da depressão, e mais especificamente falando, tá, quando a gente entra nos critérios diagnósticos, daí, via de regra, os manuais trazem o número X, de critérios diagnósticos, mas os mais marcantes, pra além desses, né, que eu já comecei a falar pra vocês, tá, do humor rebaixado, essa tristeza, né, e da falta de motivação e prazer nas coisas, também é comum a gente ver desorganização do sono, tá, é mais comum insônia, tá, quadros de insônia, é muito comum as ruminações, tá, que são esses pensamentos autodepreciativos, né, negativos que a pessoa tem, e é acometida a maior parte do tempo, é, pauta de energia, tá, o corpo sempre tá cansado, também, então é muito comum o cliente trazer queixas somáticas, também, de cansaço, tá, e alguns outros, algumas outras desorganizações no repertório, como alimentação fica muito prejudicada, a pessoa tem ganho ou, é, perda de peso, sem que esteja fazendo uma dieta de forma deliberada, isso se difere um pouco dos transtornos alimentares, né, em que via de regra existe um esforço para perder peso, é, e um critério também que esse é o que mais assusta nós profissionais clínicos, né, e sempre deve assustar, de certa forma, no sentido positivo da palavra assustar, é a questão do, quando começa a aparecer planos de suicídio, tentativas de suicídio, tá, ideações suicidas, e até tentativas de suicídio, e comportamento de suicida, né, é, que de fato tem, obtém sucesso. Então, esses são, rapidamente aqui, algumas características clínicas que a gente vai observar numa maior extensão ou menor extensão de gravidade nos pacientes que a gente encontra, né, e recebe na clínica, seja, né, nas pessoas que estão atendendo aí em ambulatório, hospitais, ou seja, nos que estão atendendo mais em gabinete de consultório. Eu diria mais, basicamente é isso, e o interessante, tá, com relação às características clínicas ainda da depressão, é que esse transtorno, ele apresenta uma lostase muito grande, então, o clínico recebe, via de regra, no gabinete de consultório, às vezes, pacientes, né, com depressão leve, tá, tá, então, que às vezes, só a psicoterapia é suficiente, adequada para dar conta, tá, e resolve muito bem, como, nos casos mais extremos, né, pacientes em depressão de moderada severa, um grau de gravidade, portanto, muito maior, tá, e às vezes, esses pacientes com currículo e tentativas de suicídio, então, pacientes muito mais graves, pacientes que já não vêm muito colorido, né, na vida, que já passa a maior parte do tempo envolvido com pensamentos autodepreciativos, já não vêm esperança, já não tem mais planos, tá, já não tem mais motivação para se envolver com as atividades que outra hora eles se envolviam, enfim, então, esse seria um cenário, um extremo muito mais, muito mais difícil, né, de maior desafio que é oferecido para o clínico que está à frente. Ô, Paulo, você viu que nesse novo formato aqui a gente fica parecendo o aluno do fundão, né, que fica batendo papo aqui, conversando, não sei se isso te ajuda, te atrapalha, a gente fica combinando, a gente está divulgando, então, e a gente está combinando aqui com o Fala, enquanto a gente presta atenção na sua fala, mas, e divulgando, inclusive a gente fez um story, mandou lá no canal do Recas lá, marcou todo mundo, até o Juliano, vamos mandar o pessoal para cá, puxar o pessoal do Instagram para cá. Ô, Paulo, você falou sobre a questão do diagnóstico, as características do diagnóstico, e aí você consegue falar um pouco melhor para a gente também, a questão das características do comportamento tradicional da depressão? Sim, sim, caracterização comportamental, né, concepção comportamental da depressão, a mais fundamental, né, então, assim, basicamente, a ativação comportamental, tá, que eu vou estar falando agora, desde já, né, dessa terapia, que é tão fabulosa, né, e tem, hoje, é tido como uma terapia muito bem estabelecida no tratamento do transtorno depressivo maior, hoje, passou a ser, desde muito tempo, como primeira opção de tratamentos psicossociais, né, nos principais guidelines das principais instituições, as mais renomadas, né, cito o NICE, cito a Associação Americana de Psicologia, mesmo a Organização Mundial de Saúde, mas o fato é que, desde que esse tratamento comportamental específico para depressão, chamada ativação comportamental, foi formulado lá no final da década de 60, tá, ele teve contribuições de diferentes cientistas, tá, ao meu ver, tá, as contribuições seminais para a caracterização do transtorno depressivo maior vieram com o trabalho do criador de ativação comportamental, né, um cientista estadunidense, psicólogo clínico também, chamado Peter Lewis, no final da década de 60, ele que criou o tratamento de ativação comportamental, é, Charles Fester também, né, tem, é, grande analista do comportamento, esse talvez seja mais conhecido, porque, é, ele trabalhou também, né, com, com laboratório, né, mais com analista experimental, um pesquisador de base, mas ele tem, teve, é, textos magníficos, né, trazendo uma caracterização comportamental para a depressão, e algumas um pouquinho mais modernas, tá, como do Neil Jacobson, no final da década de 90, já falecido, né, então, basicamente, o que que, como que vem sendo, então, construído, eu digo construído, porque esses diferentes grupos de pesquisa, ao longo dessas décadas, cada qual, né, traz alguma contribuição conceitual para tentar entender a etiologia da depressão desde o ponto de vista comportamental, basicamente, o que que vai dizer, tá, durante a depressão, se eu fosse um pouquinho mais específico, durante o episódio depressivo maior, tá, basicamente, o que que acontece? É, a gente observa a mudança de dois grandes conjuntos de comportamentos, primeiro conjunto de comportamentos, comportamentos que são reforçados positivamente, são os comportamentos, basicamente, que o cliente, antes de ter desenvolvido a depressão, ele estava nessas atividades numa maior frequência, como trabalhar, estudar, tá, estar convivendo com seus amigos, com seus filhos, com a sua família, e, após desenvolver um episódio depressivo maior, esses comportamentos, eles diminuem muito a sua frequência, tá, então, perceba, eu estou falando de uma relação, assim, essas atividades, elas produzem reforçadores, tá, aqui, no caso, são reforçadores positivos, né, esse é o primeiro pilar da concepção clássica de depressão comportamental, então, daqui já se destaca um primeiro conceito que é interessante estar comentando aqui, esse efeito antidepressivo do reforçador positivo, e o Peter Linsson, tá, ele não foi somente o único autor que falou sobre isso, né, mas, basicamente, ele deu um foco bacana nisso, ele vai falar de uma forma um pouquinho mais específica, depressão é o efeito da diminuição da taxa das respostas contingentes ao reforçamento positivo, então, quando uma pessoa por alguma mudança ambiental, tá, no contexto de vida dele, seja, é, do trabalho, família, relação amorosa, né, matrimonial, igreja, enfim, todas essas áreas que as pessoas estão, envolvidas, que os nossos clientes estão envolvidos, quando tem alguma cisão, alguma mudança, tá, isso pode levar o cliente, né, a ter uma diminuição expressiva nessa taxa de respostas contingente de reforçamento positivo, com isso, ele diminui esses reforçadores positivos, essa é a primeira parte do conceito, tá, primeiro, é, conjunto de comportamentos que tem uma alteração na sua frequência, e um segundo conjunto de comportamentos que tem uma alteração de frequência são os comportamentos reforçados negativamente, tá, esses comportamentos são entendidos, tá, como comportamentos que via de regra estão relacionados às condutas depressivas, né, como ficar culminando muito tempo, né, como o cliente é perdido num quadro de hipersonia a maior parte do tempo, como a procrastinação característica da maior parte dos nossos depressivos que eles nos relatam, então, esses comportamentos, eles aumentam de frequência comparativamente às fases pré-depressão, agora, quando o cliente passa a desenvolver um episódio depressivo maior, e eles têm suas frequências muito aumentadas, esse é o conceito mais fundamental, tá, de depressão, tá, que basicamente foi cunhado pelo pai da ativação comportamental, o Peter Lewson, teve algumas contribuições de Charles Fester, tá, esse outro cientista que eu falei pra vocês, e um pouquinho mais recentemente, né, no final da década de 90, Neil Jacobson e colaboradores, dentre deles o Christopher Martell, né, que hoje é quem encabeça esse trabalho desse grupo da Universidade de Washington, ele traz, não é que é um conceito novo, mas ele traz um, uma atenção, sobretudo, com relação às intervenções que foram formuladas, nas intervenções nessas esquivas que foram chamadas de passivas, problemas secundários, eles chamaram, tá, que são esses comportamentos que aumentam frequência, são os comportamentos reforçados negativamente a curto prazo, que aumentam frequência durante o pisar de doença e o aprecio maior, que é quando o paciente passa a faltar ao trabalho, quando ele passa a evitar os amigos, quando ele passa a ter dificuldades de sair de casa e se colocar nas diversas atividades que outra hora, antes da depressão, ele se envolvia, como esporte, lazer, enfim, todos os rolos de coisas que uma pessoa está envolvida na sua vida. Então, esse é o conceito, né, mais básico e tradicional, é, eu diria pra vocês que é uma construção, tá, o conceito é a etiologia comportamental da depressão, se fosse fazer uma tradução aí em termos um pouquinho mais médicos. Peraí que a gente está apanhando a tecnologia, ô Paulo, agora a gente tem um momento na live que a gente chama de momento molhar a palavra, porque vale uma pedra, melhor uma pedra no caminho, do que uma pedra no rim. Então, enquanto você toma uma água, a gente tem comerciais para rodar para o pessoal que está nos assistindo ou não? Sim, temos. Agora acertei, Então, eu peço um pouquinho a licença aí dos apresentadores, tá? Aproveitando o ensejo, eu estou falando do tratamento de ativação comportamental, que eu começo a falar um pouquinho desse capítulo do livro, e também venho aqui trazer um convite especial para vocês, o nosso treinamento intensivo de ativação comportamental, que vai começar agora esse sábado, tá? É um treinamento de quatro dias, tá? É um treinamento, ele é online, então, assim, acessível a todas as pessoas. O treinamento é muito bacana, ele é focado no desenvolvimento de habilidades para o atendimento do depressivo, de acordo com a ativação comportamental. Então, assiste esse vídeo. e aí Amém. Amém. Sensacional. Já faço inscrição, pessoal. E nós, os berrecas, já ganhamos aí 85% de desconto e estaremos lá também. Certo. E Paulo, se tu quer complementar alguma questão sobre a pergunta anterior ou eu posso tocar o barco? Pode tocar o barco. Pode tocar o barco. E nesse contexto sobre ativação comportamental BA e AC, vocês deixam claro que faltou na concepção clássica da depressão dar protagonismo maior para a esquiva ativa. Como seria isso? Sim, então, assim, quando a gente escreveu o capítulo para esse livro aqui, a gente tem um manual que foi lançado em 2020, né? O livro chama-se Ativação Comportamental na Depressão. E nesse manual a gente, não é a primeira vez que a gente escreveu, tá? Mas esse livro, penso eu, que foi onde a gente conseguiu divulgar melhor essas nossas ideias. Mas a gente coloca, dá um protagonismo maior, tá? O papel do que a gente chamou de controle aversivo, que é um termo da área. Como que ele está atuando para ter a quebra dessas contingências de reforçamento, tá? Em que a pessoa está envolvida, sobretudo as de reforçamento positivo, mas também existe um tipo de esquiva, tá? Charles Fester chamou, fez uma divisão arbitrária lá e chamou, dentro da depressão, de esquivas passivas e ativas. Esquivas passivas seriam essas que são clássicas da depressão, tá? Que dizem respeito a comportamentos consistentes com esses critérios de diagnóstico da depressão, com comportamento de hipersonia, com comportamento de ruminação, com comportamento de procrastinação, por exemplo. Mas existe outro conjunto de esquivas, tá? Que ele chamou de esquivas ativas. O que seria? Seria um termo um pouquinho mais fácil de entender, resolução de problemas. Tá? Do ponto de vista conceitual, também são esquivas, tá? Porque visam ou atrasar, né? As coisas, os eventos aversivos, ou diminuir, tá? Ou, quiçá, eliminá-los. Só que esses comportamentos são desejáveis, tá? Então, eu dou um exemplo pra vocês aqui, muito claro, tá? Então, é o exemplo que a gente dá, o exemplo didático que a gente dá nesse capítulo, já emprestando ele, né? Dando um copiar e colar e contando pra vocês esse exemplo que a gente dá. Então, imagina uma situação em que um casal tem uma discussão muito histórica, né? Em que ela reclama dele não ajudar em casa, na organização, na limpeza da casa, enfim, nos afazeres domésticos comuns, na maior parte das famílias brasileiras, né? E ela tem, normalmente, essa reclamação fica só no nível do pensamento, ela pouco comunica pra ele, porque sempre vê ele muito atarefado com o trabalho. Ô, Paulo, a gente tinha combinado que você não ia falar sobre a minha esposa aqui na live. Eu tentei. Eu tentei. Mas vamos lá. E, só voltando aqui, não tô falando da tua esposa, tá? Luciano, fica tranquilo, tá? Fica só na linha de raciocínio, você tá falando que ela fica no pensamento, que ela não quer falar. Então, imagina assim, tá só voltando. Então, imagina que sua esposa tem dificuldades de comunicar, tá? Tem dificuldades de chegar no embate, tem dificuldades de colocar de uma forma um pouco mais firme seu posicionamento, falar, eu preciso definitivamente que você me ajude aqui. Não tô dando conta. Os nossos filhos fazem uma bagunça, só eu aqui à frente, isso tá muito difícil. Imagina que ela não consegue falar isso. Enfim, né? Só pra ilustrar aqui pra vocês, não vou criar uma história assim tão extensa. Mas, por força de toda a história, de todo o histórico, de dinâmica desse casal, hoje eles estão casados e ela tem uma grande dificuldade de falar pra ele, tá? Imagine que, sobre o trabalho de psicoterapia, ela desenvolve lá, treina uma assertividade, ou é modelada na sessão uma assertividade, né? Que esse comportamento conseguir pontuar. E que assim ela o faça, sobre o trabalho da psicoterapia. E que fazendo, tá? Imagine que esse marido aí seja um pouco sensato, né? Esse esforço pra tentar fazer um pouco diferente, tá? Não, de fato, né? É genuíno o que você tá me pedindo aí, né? E eu não tô ajudando muito, mas é porque tá difícil, eu tô muito cansado, mas você tem toda a razão do mundo, vou tentar te ajudar um pouco, né? Vou tentar fazer a minha parte. Acho que esse seria uma fala um pouco mais certa, né? Não ajuda nada, na verdade, é fazer a sua parte, ponto, né? Então, imagina agora, tá? Que tenha dado certo. Esse marido tenha passado a se comportar dessa forma um pouquinho diferente, tá? Esse comportamento modelado, tá? E alternativa que aparece em ambiente extra, consultório ali na relação com o marido, tá? É uma esquiva também, sim, porque visa eliminar o aversivo que seriam as condutas irresponsáveis, né? Do marido dentro de casa, tá? Não colaborativas do marido dentro de casa. Só que a partir do momento que a cliente conseguiu colocar e funcionou, produzir uma consequência, mudança da conduta do marido, tô falando de que, via de regra, quem consequencia o comportamento dos clientes de vocês é o outro espectador, no caso, esse marido. Se diminuir a frequência desse marido se esforçar, de uma forma um pouquinho mais disciplinada, pra tentar fazer diferente, esse comportamento foi bem sucedido. É uma esquiva do ponto de vista operacional? Sim. Visa diminuir o aversivo. Porém, do ponto de vista clínico, a gente chama de esquiva ativa porque é uma esquiva que resolveu o problema. Foi condutas, um conjunto de condutas encadeadas, consegui falar, consegui cobrar de uma forma polida, cortez elegante, ou mesmo, às vezes, entra em algum grau de ruído, mas um ruído que não seja algo que fuja do controle, então, eu posso chamar isso de esquiva ativa. Explico esses conceitos, tá? Porque, assim, quando a gente, na nossa concepção comportamental, a gente começou a falar sobre controle aversivo, a gente começou a falar de três tipos de controle aversivo que estão na vida das pessoas, estão na vida dos nossos clientes, que é punição social, já dei um exemplo aqui, tá? Poderia ser incontrolabilidade com estimulação aversiva em caso de violência doméstica. Claro, aqui eu já estou falando de um caso muito mais extremo, que não tem que ver com esse primeiro caso de ilustração que eu falei para vocês, e também teríamos outro tipo de controle aversivo, que seria extinção operante, né? Como no caso em que, eventualmente, o marido fosse falecer e não estivesse mais ali para ajudar com todas essas tarefas que as famílias acumulam. Esses controles aversivos, esses eventos, eles promovem, tá? A quebra das contingências de reforçamento, a capacidade de resolução de problemas. Esse é o ponto que a gente queria colocar para vocês. Então, assim, para nós, para além da taxa de respostas contingentes de reforçamento positivo, que é importante, a gente desenvolve lá, dentro da nossa ativação comportamental, a gente começa a trazer um pouco para os holofotes e dar um pouquinho o protagonismo nessa capacidade que os nossos pacientes depressivos têm de resolver esses problemas, né? Claro, assistido, analisado, conjuntamente, em sessão junto do terapeuta. Basicamente, a gente tenta dar um pouco mais de ênfase nisso. Partindo do pressuposto básico. Antes do cliente estar em depressão, antes dele ter desenvolvido o episódio atual de depressão, ele não estava depressivo. Por mais difícil que tenha sido a vida do cliente até então. Ou seja, ele tinha lá uma capacidade suficiente e adequada, talvez, para resolver os problemas do dia a dia dele, assim como também tinha lá os prazeres dele do dia a dia, estou falando agora de reforçadores positivos, a fração de reforçadores que ele conseguia produzir lá no dia a dia. Então, ele era suficientemente habilidoso para ter seus comportamentos reforçados negativamente, suas esquivas ativas, assim como tinha lá também, produzia essas frações de momentos prazerosos, de coisas gostosas, que são, agora estou falando de reforçadores positivos. Então, a gente dá um pouco mais de foco na resolução de problemas. E caminha também com o que a gente chama de enriquecimento de agenda, que eu posso falar um pouquinho mais pra frente. Perfeito. Então, isso um pouquinho mais pra frente vai ser agora. A gente, pela sua fala anterior, até estávamos nos questionando aqui. Eu acho que ele entrou aqui um pouco no roteiro, mas, claro que não, acho que você tem muito mais a falar. Até porque foi você que bolou o roteiro, né? Então, se não, você... Não, acho que não foi o Pedro Quaresma, rapaz. Foi o Pedro Quaresma que bolou o roteiro? Você vai tirar agora, né? A gente usou o Pedro Quaresma, porque ele era o rei dos roteiros no começo do podcast. Mas, assim, a gente sabe que o manejo clínico, né, se a gente for falar da questão de a depressão e tal e tudo mais, ele é bem complexo, né? Principalmente pra quem é novo de clínica, né? A teoria, a gente olha lá, o pessoal durante a faculdade, principalmente, que é bem superficial, a gente olha e fala, nossa, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. Mas, nesse sentido, o que a ativação comportamental do IAC deu de intervenções clínicas na ativação comportamental? O que implica isso pra gente hoje? A pergunta é bem... É bem-vinda, tá? Muito bem-vinda. Então, quando a gente traz pros holofotes uma concepção... Não é que é uma concepção diferente, a gente só dá um protagonismo um pouco diferente, tá? A gente fala, olha, a gente entende depressão como sendo quebra de contingências de reforçamento, tá? Reforçamento positivo e negativo para as condutas ativas, ou seja, por alguma mudança no ambiente da pessoa, seja porque ela passa a ser punida, seja porque os reforçadores não estão mais ali presentes, tá? Enfim, algum evento aversivo que quebre o responder, seja uma contingência de reforçamento positivo ou negativo para o comportamento ativo, isso vai levar a pessoa a desenvolver sofrimento psicológico. Então, a gente parte dessa concepção. A implicação que isso, ao nosso ver, teve para as intervenções é que, primeiro, a gente cai um pouquinho mais de cabeça, tá? Na resolução de problemas, entendendo que é um trabalho próprio de empoderamento da ativação comportamental BEIAC. e a gente entende até que faça parte, tá? Eu diria para vocês assim, a caracterização comportamental a gente traz como um elemento causal. Você não está conseguindo resolver problemas, tá? Isso é um elemento causal, não é somente a diminuição dos reforçadores positivos. Quando eu perco minha capacidade de resolver os meus problemas, igualmente, eu produzo sofrimento, dentre os quais a depressão. Esse é o ponto que eu queria colocar, tá? Que é a cisão nas contingências de reforçamento. Então, uma das ideias é justamente assim, primeiro, entender que as esquivas passivas, voltando lá para as esquivas passivas da concepção comportamental clássica. A concepção, ela não ajuda muito, tá? Porque partia de uma teoria bifatorial um por um. Então, assim, se falava assim, olha, então se o paciente não está conseguindo levantar cedo, uma das coisas que ele vai fazer, isso é colocado, obviamente, discutido, independente, né? Planificado, independente da conduta do ativador comportamental. Então, a gente tem que resolver pouco a pouco. Então, a gente vai colocar assim, o paciente não está conseguindo esquiva passiva, não está acordando, esquiva ativa, resolução de problemas, ele vai ter que acordar. Ah, o cliente não está indo trabalhar, essa esquiva passiva, então ele vai ter que trabalhar. Então, era vista de uma forma bifatorial como se fosse literalmente espelhamento. Só que, ao nosso ver, esse entendimento, embora para um cliente ou outro, para um problema ou outro, possa ter lá um grau de entender que as contingências são relativamente muito parecidas, mas elas não são as mesmas. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Então, um paciente que perdeu o emprego, tá? Durante a pandemia. Tá? Tome um paciente que perdeu o emprego durante a pandemia e que ele passou a ficar dormindo a maior parte do tempo. Tá? Então, o trabalho do ativador comportamental, quando está tentando promover uma resolução de problemas, essa contingência, tá? Fico dormindo, não tenho que levantar, conversar com a minha família e peitar esses desafios de ir procurar um emprego, tá? Por quê? Porque é muito mais difícil do que parece. Quando começo a trabalhar, eu começo a descobrir que tem um mundo de contingências e um mundo de controles aversivos ali em cada uma das pequenas etapas. Eu começo a descobrir, quando entrevisto ele, de que ele não sabe exatamente o que fazer para atualizar o currículo dele. Ele tem dificuldades em lidar com essa questão de formação, papel e, enfim, atualizar o currículo de acordo com o que o mercado existe. Então, poderia, uma primeira etapa, um primeiro estágio, tá? Muito mais primordial. E daí, o que você precisa, quais são as coisas que você precisa para atualizar o seu currículo? Terminar o seu currículo? Você sabe fazer? Não, não sei. Haveria alguém com quem você conhece que teria essa habilidade, conhecimento, e poderia te ajudar? Onde você poderia ir atrás desse tipo de informação? Essa é a primeira etapa, de respeito a um tipo de controle aversivo que provavelmente ele vai ter que, provavelmente, ter algum constrangimento de perguntar para algum, às vezes, não é nem exatamente amigo, é só um colega, ele tem vergonha de fazer isso, não sabe exatamente como pedir isso, tá? Etapa 1. Vamos para a etapa 2. Digamos que ele passou a etapa 1, tá? Conseguiu fazer o currículo. Onde que vai publicar esse currículo? Daí, vai sair, como a gente diz aqui em Curitiba, vai sair batendo currículo nas lojas, né? Nos estabelecimentos comerciais? Não é assim que se faz mais, ainda que num outro estabelecimento a coisa seja um pouquinho assim ainda, tá? Em realidade, Brasil, que não foge muito das cidades. Mas, digamos que ele não tem esse conhecimento, não sabe, tá? Vou ter que preencher formulários, insights, vou ter que procurar uma agência de empregos, como que eu faço para ir em uma agência de empregos, como que eu faço para me importar, como que eu faço para declarar aí as minhas habilidades, enfim, vou ter que procurar um caso um pouquinho mais complexo, né? Um handhunter, enfim. Essa seria a etapa 2. Digamos que a etapa 3, ok, conseguiu divulgar, aprendeu a divulgar, passou por todos os desafios, constrangimentos e dificuldades de aprender a fazer isso. Etapa 3, ser chamado, tá para as entrevistas, para as dinâmicas, né, de RHs da vida e saber se portar, como se portar, como passar para uma entrevista de emprego, que tem um mundo de dificuldades próprias daí, tá? Etapa 4, como selecionar na medida em que o cliente conseguir produzir algum grau de sucesso nessas processos admissionais das empresas, como selecionar as melhores propostas, de acordo com a realidade com que ele vive na vida dele, tá? Com a demanda, o tanto que ele precisa de dinheiro, os projetos familiares dele, se se adequam ao que a empresa vai exigir dele, né, de tempo, de... Enfim, perceba que o decompus em pequenas etapas é a solução num problema, o reforçador final, que é você ganhar um emprego, conseguir pagar novamente as suas contas, está lá longe, o reforçador está atrasado, é de grande magnitude, mas está lá longe. Para cada uma dessas etapas, tá? O Skinner, ele chama de pré-requisitos, tá? Pré-requisito, ele é importante, por quê? Porque mantém o comportamento ao alcance do reforçamento. Eu estou falando esquiva ativa, estou falando de reforçamentos negativos importantíssimos para o cliente aqui, tá? Estou falando de comportamento esquiva ativa. Ou seja, aquela teoria de espelhamento lá, sobretudo que o Jacobson e colaboradores colocaram de um para um não é exatamente assim. Todos os clientes que a gente atende, sobretudo de depressão mais grave, ou mesmo quando a gente está num trabalho de professor, numa supervisão clínica, e os meus supervisionantes, psicoterapeutas, psiquiatras clínicas falam, Paulo, mas está difícil, eu não consigo levar meu cliente a resolver o problema assim, a gente vai ter que analisar funcionalmente cada uma dessas etapas, todas essas habilidades, desenvolver como se eu fizesse um currículo funcional para a resolução do problema. Ou seja, as contingências são, via de regra, muito mais complexas do que uma esquiva passiva somente, né, poderia sugerir. Não sei se me fiz claro, tá? Então, o foco da ativação comportamental é nessa resolução que demanda grande e extensa parte das sessões de psicoterapia. Certo. Muito bacana, você foi claro, sim, com certeza, como sempre, né, suas sábias palavras. Isso aqui foi feito para você. Viu? Escutei, você está rasgando agora, viu? Como tudo que é bom dura pouco, nós vamos chamar a nossa última propaganda. Tá bom, vou pedir a permissão novamente de vocês aqui, tá? A gente continua aqui divulgando ainda, né, o trabalho aqui do do Instituto, né, o nosso calendário de cursos agora para o segundo semestre. Eu vou falar para vocês da nossa formação, tá? A formação que leva o mesmo nome do livro, Psicopatologia, Tratamento Comportamental Contextual. Essa formação começa agora em agosto e vai até dezembro, tá? São encontros mensais, também vai acontecer de forma online e nessa formação você vai ver as principais terapias contextuais, como a DBT, tá? Terapia Comportamental Dialética, a Terapia de Aceitação e Compromisso, a Psicoterapia Analítica Funcional, além, é claro, da ativação comportamental no tratamento de alguns dos principais transtornos, né, que, via de regra, a gente encontra aí na terapia de gabinete consultório. Se liga no vídeo. Seen a bunch the songs of the South are soothing when I hear the front porch picking down home rhythm ringing out I don't run from banjo music yeah the sound of a memory brings me back to the bluegrass playing on my dad's eight track it's pick-up and it's been through it getting through the day on Scruggs and Skaggs Sensacional, hein, Paulo? Eu estava falando para o Luciano, eu falei, pô, Luciano, só curso massa, cara. A gente tinha que ter mais tempo para conseguir fazer esses cursos, na verdade. Eu falei, mas assim, acho que a maior pena de trabalhar tanto é isso também, né, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, não consegue. Mas, Paulo, sensacional. Vamos ser bem-vindos. Bacana. Muito bacana, muito bom estar aqui, poder ter o privilégio de bater esse papo aí contigo, né, e saber como... Diferente do exemplo que ele deu, né, o Paulo é um cara que ajuda, é um cara que estuda trabalho e cuida das crianças também, a gente sabe. E o que já dá... O cuidar de crianças é o que mais dá trabalho, diz aí, Lucas. É isso aí, eu tenho três gatos, dá um trabalho danado. As brincadeiras da parte, é interessante essa questão de poder conversar com você e você ir falando sobre a proposta do capítulo, tudo mais, e a gente entender, né, ver o autor falando sobre isso, ao ler o capítulo, eu acho que fica até mais fácil, né, pra quem tá... Ah, então foi isso aqui que ele falou lá naquele momento. Até na hora do atendimento, né, às vezes você tá buscando referência daquilo que você estudou, você vê a voz da pessoa, como se fosse o terapeuta, sabe, era que você tava se comportando, vê a voz do terapeuta na cabeça, a mesma coisa eu sinto quando eu escuto autores falando sobre capítulos, assim, de estudos. E prática, né, não só estudo teórico. É que eu não seja uma voz na... Agora vocês estão atendendo os depressivos de vocês, um fantasma, né, uma alucinação, né. Parte da nossa esquizofrenia durante o atendimento. Fica quieto, não tô ajudando muito, não. É sempre muito divertido bater esse papo contigo, Paulo, a gente... Por isso que a gente sempre topa, né, sempre a gente sabe que a liberdade aqui de poder bater esse papo de forma descontraída, como se a gente estivesse em casa mesmo, lá no canal dos Berrecas, então isso é muito... Isso é muito agradável. Então agradeço mais uma vez pelo privilégio de poder te auxiliar aqui nessa divulgação, né, o Lucas também vai fazer as palavras. Muito obrigado a todo mundo que nos assistiu. Sim, sigam as redes sociais do IAC, né, do canal dos Berrecas. E... Paulo, tem mais algum recado final? É... Bom, o livro tá disponível, né, tá... Vou colocar aqui pra vocês novamente, né, pela... Ou pelo site da editora Manoli, tá, ou já tá também disponível pela Amazon Brasil, tá, que todo mundo pergunta, e, ah, mas quando que vai sair? Saiu já, tá, tá lá. Assim como ontem deu um Google, né, várias outras lojas virtuais já estão vendendo livro, né, então tá... Tá fácil. E pros... E pros colegas aqui de Curitiba e região, tá, podem... É... Entrar em contato com a gente pelo WhatsApp do IAC, tá diretamente aqui, tá, que a gente está vendendo livros autografados. Só pra quem tá aqui. É mais caro? É mais caro? Não, o preço é o mesmo, na verdade. Tem questão de valor, não de preço. É isso aí. Não é o custo, é o valor, né? O... É... Eu ia fazer o... Eu perdi o time. Você tá ficando destreinado, você não acha que tá faltando fazer umas lives a mais na semana, hein, meu amigo? Eu acho que talvez é exatamente isso. Eu arranjo mais pra você outras lives. Eu lembrei, eu lembrei, eu lembrei. Você falou que tá vendendo na Amazon também, esses dias atrás eu fui pesquisar um livro, não sei, não lembro se era um livro de um autor que a gente tava conversando, alguma coisa assim, e aí apareceu a propaganda do seu livro lá, me assediando. O Transtornos Psicológicos, né? Ele tá em primeiro ainda, Paulo, porque eu lembro que ele ficou em primeiro bastante tempo, né? Bastante tempo. Acho que umas três semanas atrás ele entrou em primeiro de volta. De tempo em tempo ele entra em primeiro. É muito dinâmico. É um sucesso. Eu quero ver se esse mel passa. Espero que passe. O livro é de qualidade, viu? O livro é de qualidade. O livro... Chamei um povo bom pra escrever, viu? O povo não é fraco. Pra esse livro aqui, tá? Tem muita gente boa. Muita gente boa mesmo. E o legal, assim, tem capítulos sobre transtorno depressivo, transtorno ansioso, esquizofrenia também, transtorno de personalidade, enfim, um rol de transtornos, né? Todas as pessoas que são terapeutas comportamentais, a maior parte, né? Sempre tiveram... Sentiram falta, né? De um livro, né? Que um lugar onde tivesse concentrado ali os tratamentos contextuais como DBT, FAP, arte, terapia focada na compaixão ou ativação comportamental diretamente nos transtornos, né? Como que eu faço com a ACT? Como que a ACT trabalha com isso? Como que a FAP trabalha com isso? A resposta tá nesse livro, tá? Então, comprem ali, que vale muito a pena, né? O trabalho foi feito com muita dedicação e muito carinho. E vamos ter outra live, tá? Essa semana sobre o livro. Na quarta-feira, doutora Luciana Cardoso, vai ser um pouquinho mais cedo, tá? Às 7 horas, vai estar falando de ACT aplicado aos transtornos de uso de substâncias. Então, também vai estar bem legal. E esse é o que eu vou conduzir aí como moderador. Perfeito. A gente vai passar, pedir para a patroa comprar para a gente na assinada, autografada. A Lara? A Lara. A Lara tá aí pertinho, né? A Lara tá aí pra comprar o nosso autografado pra mandar pra nós. A gente não pode perder essa oportunidade. É isso aí. Mas muito obrigado, Paula. Ela tá colocando ali, já quero comprar o meu livro. Então já compra três, já. É, Lara. Já manda o nosso pra assistir. Tá bom. Vai ser muito bem-vinda, viu, Lara? Perfeito. Ela já falou que vai lá. E ela vai fazer uns... A gente faz escambo com as canecas. Ó, isso aí. Gostei, gostei. Foi isso aí. Paulo, muito obrigado. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Eu que agradeço, tá? Quem tá assistindo em off também. Até mais. Muito obrigado, gente, por estar com a gente aqui até agora. Um abraço e um excelente restante de noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti